Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Galvão Hoje dia 14 de novembro, segunda-feira E no Evangelho Jesus apresenta o cego de Jericó Olha, ele era cego, ou seja, não podia nada Por causa da sua cegueira não podia se movimentar livremente Não podia nada Ele estava à beira do caminho Ou seja, ele não era nada Perdeu toda a dignidade E pedia esmolas, ou seja, ele não tinha nada Então, ele não podia nada Depois, ele não era nada E não tinha nada A única coisa que ele tinha era a voz dele Por isso que ele grita para Jesus Senhor, filho de Davi, tem piedade em mim As pessoas queriam que ele calasse Mas ele grita mais ainda, tá bom? Então, Deus sempre nos coloca uma coisinha Através da qual a gente possa sair do nosso desespero E nos salvar, tá bom? Agora vamos fazer as nossas bênçãos Primeiro, a bênção da água Deus eterno e todo-poderoso Abençoa estas águas Que vamos as pedir e tomá-las E plorando a cura de nossas doenças A proteção de todo o mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção do sal Deus eterno e todo-poderoso Abençoa este sal Fazer que mediante a expressão purificadora do sal Todos vós sejam livres do poder do mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção dos pãezinhos de Santo Antônio Abençoai os pãezinhos de Santo Antônio Que seja sacramental de fé Lhes conceda aqueles que se alimentarem com fé e devoção Consiga a cura de vossas doenças Eis aí a cruz do Senhor Afastai para longe vós inimigos da salvação Porque venceu o leão da tribo De Judá, descendente da vida de Jesus Cristo Nosso Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção dos objetos Abençoai o Senhor Todos os objetos de piedade Terços, escapulários, fitinhas, medalhas, bíblias Imagens, chaves do carro, da moto, da casa Documentos, carteira de trabalho Medicações, exames médicos Currículos de emprego E demais objetos Para que sejam sacramentais de fé e proteção Quando há todo tipo de mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção das fotografias Abençoai o Senhor dos vossos filhos Representados nestas fotos Desconcedendo a conversão Cura das doenças Libertação dos vícios Da bebida e das drogas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção dos animais de estimação Por intercessão de São Francisco de Assis Padreiro dos animais da natureza Abençoai os animais de estimação desta família E concedendo vida longa e saúde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção da casa de vocês Visita o Pai a sua casa E o mantenha afastada da presença do maligno Traga a paz e a essa casa E a salvação Assim como levou a casa de Zaqueu Ele conceda para esta família A união e a reconciliação A saúde e a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção de cura e libertação Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus Que com sacrifício da cruz Redimir e libertou do poder de Satanás Te peço que vos libera De cada presença maléfica Cada influência do maligno Todo tipo de malefício espiritual Feito contra vós por ódio e inveja Pelo teu santíssimo nome Tua Santa Chagas Teu prejuicíssimo sangue Tua Santa Cruz De exceção de Maria Imaculada São Miguel, São Gabriel, São Rafael Vos anjos da guarda Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Terminar com a bênção de São Fim Galvão Santíssima Trindade Pai e Filho e Espírito Santo Nós os adoramos, louvamos e vos damos graças Pelos benefícios que nos fizestes Por tudo que fez e sofreu São Fim Galvão Que aumentem em nós a fé, esperança e caridade Os signos considerem na graça que ardentemente almejamos No silêncio, cada um faça o seu pedido Prometo-vos conhecer sempre mais o evangelho que São Fim Galvão viveu Cultivar a vida eucarística de você imaculada à Virgem Maria Santo Antônio e Santana Galvão Rogai por nós E seja membro da nossa campanha Família Missionária de Fim Galvão Seja o nosso benfeitor Bom, o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Para a intercessão de Santo Antônio e de Santana Galvão Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém E de impasse eu vos acompanhe Graças a Deus Bom dia com o Fim Galvão E de impasse eu vosso